Hoje estamos indo pra Rimacadima, de Pessexola. Vamos lá conhecer. Hoje é Yabai, hein? Haha! Compramos o ticket agora pra Rimacadima, mas só que só vai sair às 13 horas. Aí esse daqui é o de pra moto, de até 125, é 2.620. E aí pra duas pessoas. Esse daqui é pra ir e volta, né? Deixa eu ver o que eu vou fazer. Esse daqui também tem a luz embaixo. Esse daqui é o Mi Sushi. Vou colocar agora o molho shoyu aqui. Bom? E esse daqui? Vamos explicar o gosto disso daqui. Isso daqui é bem difícil de explicar o gosto. É um peixinho, ele é peixe seco. Ele fica aquele gosto de peixe, assim, ó. Bem suave. Bem suave. Eu acho que quem não tá acostumado, talvez não coma, né? O que você acha? Só de olhar assim, é meio difícil de comer. É. Tá acostumado, né? É. 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 Bom, suave. É. 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 Se inscreva no canal. 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 E mais aí. Se inscreva no canal. 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 No canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. pra mim acho que valeu, a gente fez o rolê rapidinho que chegamos aqui quase as duas da tarde e a gente começou a fazer a enrolação, porque não tem nada pra fazer pode ficar aí na beira do mar, brincando mas como não é nosso caso, então quer dizer, e os gastos foram esses daí acho que é bem por aí então esse daí foi o vídeo aqui da Himakajima Himakajima, Islândia esse é Himakajima, esse último Dima é ilha, é Shima Shima é ilha Islândia é o que? é ilha, em inglês mas assim é porque quando vai procurar no mapa vai aparecer Himakajima, Islândia não sei se é porque meu, tá em português então, pra vocês entender tá em português, eles colocam em inglês é, tá em português é igual quando tem pontes pontes tem também assim Hashi, né, Hashi aí eles colocam a ponte, né em inglês aí quando é Rio aí vamos colocar que é Yahagigawa que tem ali aí eles falam assim Yahagigawa Heaver se for traduzir em português é Yahagigawa Rio Rio aí coloca mais um outro né Rio tudo errado esse Japão mas vamos lá é isso aí se você curtiu dá um joia aí e vamos que vamos até a próxima aventura é aventura se você não puder curtir se inscreve se não puder se inscrever curte pelo menos aí tá ajudando é isso aí vamos que vamos vamos que vamos até a próxima até a próxima tchau 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 Tchau